A FUNAI já está na aldeia Wayampi, no Amapá, onde os indígenas denunciaram invasão de homens armados e ameaça moradores. Quem tem informações é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Bom dia, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a FUNAI confirmou hoje de manhã a chegada de servidores da Fundação, da Polícia Federal e do BOP na aldeia Wayampi, no Amapá. Segundo uma nota divulgada pela FUNAI, foi aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar a morte do cacique da aldeia na semana passada. Os servidores da FUNAI vão continuar na aldeia acompanhando o trabalho da polícia. Renata. Como é que está a agenda do dia do presidente aí no Palácio? Olha, Renata, vai ser uma segunda-feira bem movimentada por aqui, viu? O presidente tem uma longa agenda. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, ele se reúne com vários ministros e o Comando das Forças Armadas. E o presidente também recebe hoje o ministro das Relações Exteriores da França, Jean Ives Ledrian. Na pauta desse encontro, com certeza, temas como o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e a política ambiental do Brasil. E olha, no sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou no Rio de Janeiro da formatura de novos paraquedistas. São 638 militares que vão ajudar na garantia da ordem e da lei. Vamos ver na reportagem. Conhecida como o Ninho das Águias, a Brigada de Infantaria Paraquedista é uma tropa de elite das Forças Armadas. No fim de semana, esse grupo ganhou 638 novos integrantes. São militares que concluíram um curso de seis semanas. A cerimônia de formatura, que é chamada de brevetação, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi paraquedista do Exército. O primeiro curso de paraquedista das Forças Armadas no Brasil foi realizado em 1949. Desde então, já foram formados mais de 92 mil militares, que realizaram cerca de 2 milhões de saltos em diversas missões, de paz ou de guerra. Um dos símbolos dos paraquedistas é a boina grenar. No momento em que os formandos iam receber um novo item do uniforme, o presidente Bolsonaro quebrou o protocolo, saiu do palanque e foi para o meio da tropa e dos parentes dos formandos. No discurso, o presidente lembrou da época em que era militar e disse que um paraquedista pode superar qualquer desafio. A brigada marca a nossa vida. A minha vida foi marcada pelos quatro anos que passei aqui dentro. E esse marco, esse momento, fez com que um paraquedista alcançasse a presidência da República. Não existe obstáculo para os paraquedistas. O Pantamani por largada, salve, salve!